Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meio no seu blog ralé. E hoje é dia 12 de junho de 2017, uma segunda-feira, dia dos namorados, e tá no ar depois de muito tempo, de volta o Ralé News 1ª edição. Bom, galera, antes de começar esse Ralé News, que a partir de agora eu pretendo voltar, colocar pelo menos duas edições do Ralé News, um no começo aí, na hora do almoço, no começo do dia, na hora do almoço, e o segundo já no final da noite, galera. E antes de começar esse Ralé News, eu queria... Ralé News 1ª edição, né? Eu queria agradecer a cada um de vocês que fez da conferência da Microsoft na E3 aqui no meu canal, do blog ralé, simplesmente surreal. Quebramos todos os recordes de pessoas assistindo simultaneamente, passamos de mais de 1.200 pessoas assistindo em simultâneo, mais de 1.200 likes até o momento, ou 1.000... acho que é 1.200 likes. Enfim, galera, na hora da transmissão, chegamos a ser o segundo canal no YouTube Brasil mais assistido, então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, ralézeiros, ralézeiras, ralézinhos, muito obrigado mesmo por essa confiança aqui no meu trabalho, trabalho esse que a cada dia tá se propagando cada vez mais justamente por causa de cada um de vocês, por causa do like que faz a diferença total que você dá em cada vídeo, beleza? Mas no Ralé News 1ª edição de hoje eu não poderia falar de outra coisa a não ser o lançamento do que todos achavam até pouco tempo atrás, que seria o Project Scorpion. Mudou de nome, até na hora da conferência eu achei que era Xbox Scorpion. E será Xbox One X, galera. Eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês, a gente vai comentar alguns pontos em cima, pretendo não me alastrar muito porque a gente tem matéria demais pra fazer no Ralé News durante a semana. Mas é o seguinte, a Microsoft anuncia a Xbox One X, lançamento mundial em novembro. A Microsoft acabou de anunciar o Xbox One X, anteriormente chamado de Project Scorpion. O console é 40% mais poderoso que o da concorrência e chegará em novembro no mundo todo. Esperamos que o Brasil participe disso. Quando a gente fala em novembro, galera, foi anunciado pelo Phil Spencer dia 7 de novembro, viu? O Xbox One X estará disponível a partir de 499 dólares. Convertendo direto aqui pro Brasil, 1.642 reais. A partir do dia 7 de novembro. Esse preço inicial é somente pro modelo inicial de 1 terabyte, tá? Mas deverá aparecer outros modelos com maior capacidade. Mas uma das maiores questões polêmicas foi o preço. Como você deve saber, o PlayStation 4 Pro atualmente custa 399 dólares. São 100 dólares a menos do que o Xbox One X. Mas lembrando que o Xbox One X ou Xbox One X é mais poderoso que o PlayStation 4 Pro. E pelo que vimos hoje, acho que realmente isso justifica o preço. Mas ao ponto, se você não puder pagar o Xbox One, poderá simplesmente comprar um muito mais barato que o Xbox One S e jogar os mesmos jogos. Então todos saem felizes. Primeira coisa galera, design do console. Eu esperava que o controle realmente ou chegasse junto com o Pro Controller, né? Com o controle Elite. Eu acho que faria uma diferença tremenda pro console. Mas veio aí com o mesmo controle que é utilizado no Xbox One S, já também na cor preta. Design. Muito parecido com o Xbox One S. E também, uma coisa que vale ser colocada, é o menor Xbox de todos, galera. Menor Xbox de todos da família Xbox One, tá? Lembrando que na parte de trás do Xbox One X, a gente vai contar com entrada pra energia, duas entradas pra HDMI, saída pra TV a cabo e a saída pra TV normal também, pra você conectar. Dois USBs, cabo ótico e cabo de rede e nada de entrada pra Kinect, galera. Ou seja, esse gadget tá sendo deixado de lado aos poucos aí. Preço aí de 499 dólares. Na verdade, nem a preocupação não é nem quanto vai ser em dólar, é quanto isso vai chegar no Brasil, quanto as importadoras vão trazer pra gente. Vale lembrar que isso já é de praxe, já, galera, ganhar muito em cima. Então, colocando aí, como eu falei pra vocês, em conversão direta, tá 1.642 reais. Mas acredito, minha opinião mesmo, chegando aí a 3.500 reais, galera. E quando abaixar o preço, vai ser vendido média entre 3.000 e 3.100 reais. Lembrando, a gente tá falando do console mais poderoso feito até o momento. Então, de certa forma, eu acabei acertando. Eu tava jogando entre 450 e 500 dólares e chegou a 499 dólares. Modelos de 1TB ou, provavelmente, vão ter novos modelos aí com a capacidade muito maior. Atualmente, eu passo uma raiva muito grande por ter um Xbox One com a capacidade de armazenamento de 500 GB. Volta e meia, eu me pego desinstalando os jogos pra conseguir esses jogos aí pra rodarem ao mesmo tempo, né? Pra ficarem armazenados e eu puder jogar a hora que eu quero. Infelizmente, isso não é possível. Quando eu tô a colocar de um jogo, eu instalo ele. Se acaba, eu desinstalo e fica naquele vai e vem. Lembrando que eu tenho internet de 120 MB, então fica muito mais rápido pra mim baixar, caso eu mude de ideia. Mas acredito que essa versão de 499 dólares ou 500 dólares de 1TB não vá suprir dependendo aí dos jogos que forem lançados. Por exemplo, você vai querer ter esse Anthem que foi lançado, que vai ser lançado pela Bioware, mas a gente vai comentar em outro vídeo. Que parece ser um jogaço. Forza Motorsport 7. Gente, no mínimo, acredito eu, sinceramente, trazendo um 4K nativo, vá gastar aí no mínimo uns 100 GB pra ser instalado. Não estou brincando, não estou supondo. Acho realmente que seja isso, visto a minha experiência com hardware e com instalação de jogos ao passar dos anos. A gente já tem jogos do Xbox One aí, galera, gastando 45 GB. Então agora você imagina um jogo trazendo um 4K nativo, quanto que vai ocupar de espaço? Então prepare o seu bolso, porque se você não tiver condições de comprar uma versão um pouco maior, de maior armazenamento do Xbox One X, você vai ter sim que desembolsar uma grana pra comprar um HD externo 3.0 USB, tá? Lembrando disso só, muito provavelmente, vai ser compatível com USB 3.0. Considerações finais. Muito recente, né? Tudo que foi revelado. Lembrando que a gente está falando também de um console que vai pensar na geração passada. Pra vocês terem ideia, foi anunciado aí que Gears, Forza Horizon 3, Minecraft, Halo Wars 2, esses jogos vão sofrer quando o console chegar upscaling pra 4K de graça, galera. Essa é uma das vantagens do Xbox One X. Detalhe, ele vai ser compatível com toda a família Xbox One, ou Xbox, vamos colocar dessa forma, porque o Xbox está trazendo a retrocompatibilidade também com o primeiro Xbox que foi lançado, galera. Então, pra galera que curte a nostalgia, vocês vão poder jogar no Xbox One X também a retrocompatibilidade por inteiro. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Lembrando que a gente está falando de um console aí trazendo 4K nativo, galera, com 22 exclusivos, galera. Então, tem muita coisa boa vindo, vale ressaltar pra você, junte a sua grana, porque se você quiser explorar por completo o console, você vai precisar de uma TV 4K e, claro, comprar o Xbox One X. Lembrando, pra quem tem uma TV Full HD, que é 1080p, o Xbox vai entregar uma saída de vídeo sensacional pra esse tipo de TV. Então, não se preocupem que vocês não vão perder tanto assim, tá? Então é isso, moçada. Esse foi o Halé News, primeira edição de volta aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido, mas mais do que isso, quero likes, vários likes de vocês. Tô colocando uma média de mil likes por vídeo aqui, então. Você que tá assistindo aí, já vá fuzilando o seu like favorito. Compartilhe o canal do Blog Halé com seus amigos, já somos 45.300 quase. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou do Xbox One X? Você esperava mais? Supriu as suas expectativas? Você achou legal? Vamos debater de modo sadio aqui no canal, galera? Então, comente aí que com certeza eu vou participar desse fórunzinho discutindo junto com vocês. Lembrando, se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog Halé. Não é inscrito no canal? Se inscreve clicando aqui em cima e fuzilando aquele like favorito. Ah, compartilhe o canal do Blog Halé com seus amigos também. Pra você que tem uma loja e quer ser parceiro do canal, entre em contato comigo somente no e-mail bloghalé.hotmail.com que também está na descrição desse vídeo aqui. Beleza? E hoje mais tarde tem conferência da Ubisoft na E3 aqui também cobrindo no canal. Espero cada um de vocês. No mais, Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e misturado e fui! Aquele abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.